Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos nessa terça-feira. Estamos começando mais uma live. Vou colocar aqui. Eu queria colocar... Seja bem-vindo. Oi, Karina. Não perde uma live nossa. Seja bem-vinda. Muito bom te ver por aqui. Sempre bom. Estamos chegando, né, gente, nessa terça-feira, para mais uma live. Tem um monte de live boa rolando por aí. Tem bastante coisa interessante acontecendo. Isso tem sido uma coisa muito bacana nessa pandemia, essa troca. Ah, querida, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu carinho. Oi, querida. Tudo bom? Seja bem-vinda. Eu queria saber... Eu não sei como colocar aqui... De colocar que a gente tá... Não... É... O tema da nossa live de hoje, que é a hipermobilidade pélvica, né? Então, sejam bem-vindos todos. Eu acho que a gente vai esperar um pouquinho mais. Esse tema foi um tema que as pessoas ficaram muito em dúvida no curso que eu tenho trabalhado, que é o Pilates na gestação online. Oi, Roberta. Seja bem-vinda. E aí, o tema da nossa live de hoje é esse. Hipermobilidade na gestação. Para quem está entrando na primeira vez, eu sou Valéria Mauriz, sou fisioterapeuta e trabalho na área, nos últimos anos, na área de gestação, parto e poipério. E quem me conhece sabe que eu sou alucinada pela pélvica. A pélvica, para mim, ela tem um... Ela é extremamente importante. Ela é fundamental para a nossa espécie. Eu coloco sempre bastante isso, que a nossa pélvica, ela é única, porque nós somos os únicos animais bípedes, né? E quando a gente fala da gestação, a gente diz que essa pélvica, ela é o berço para esse novo ser. É nessa pélvica que a gente tem aqui os nossos órgãos reprodutivos, né, gente? E essa pélvica, ela vai ser muito influenciada pela gestação. Por que ser apaixonada pela nossa pélvica? Porque a nossa pélvica é a nossa marca evolutiva. Somos os únicos animais bípedes do planeta. E a partir do momento que a gente ficou nessa posição, todo o nosso organismo teve que se organizar. Principalmente a questão músculo-esquelética, né, gente? E aí, com isso, nós desenvolvemos uma musculatura. A gente desenvolveu uma musculatura mais tônica para lidar com essa gravidade. A gente desenvolveu todas as curvaturas da nossa coluna vertebral, né? E a nossa pélvica feminina é diferente da nossa pélvica masculina. Então, a gente já tem uma pélvica que é diferente por si só, porque a gente é uma espécie bípede. E a nossa pélvica feminina, ela é uma pélvica diferente da pélvica masculina. Qual a diferença? A diferença é que a nossa pélvica, ela tem que ser mais larga, porque ela tem que gestar um novo ser, e ela tem que dar passagem na hora do parto. Então, a pélvica feminina, ela tem uma configuração diferente, tá? Da configuração da pélvica masculina. É uma pélvica aberta, não é uma pélvica fechada. E a nossa musculatura, ela vai ter toda essa relação de ser hormônio-dependente. Eu sempre falo que a musculatura do assoalho pélvico é uma musculatura hormônio-dependente que vai estar sofrendo ao longo dessa gestação, né? Então, o tema da nossa live de hoje é hipermobilidade pélvica na gestação. Pra quem já me conhece, que eu sei que tem gente aqui que já trabalhou, já fez curso comigo e tem me acompanhado nas lives, eu agradeço muito vocês a me acompanharem. Eu faço esse comentário que a gestação, ela é gerenciada pela função hormonal. Então, o que que acontece com a gente? Os hormônios femininos, e eu vou colocar aqui três hormônios em particular, então muitos mais hormônios que acontecem na gestação, que ocorrem, que estão gerenciando toda essa transformação desse corpo feminino pra gestar uma nova vida. Mas eu vou falar da progesterona, do estrogênio e da relaxina, que vão possibilitar que os tecidos se destendam, né? E dentro dos tecidos, a gente vai ter a situação do todo tecido conjuntivo, né? Que vai mudar a sua qualidade a nível de colagem. Quando o tecido conjuntivo que vai estar engolhando todo o nosso organismo e que tem características específicas, tanto a nível de fibra muscular, como também no sentido de involuntório, né? Como o peritônico, o pericárdio, enfim, o epimísio. A gente tem várias características desse tecido conjuntivo, mas uma das características que a gente vai focar aqui é a questão do tecido conjuntivo virar o tecido que vai formar os ligamentos, né? Os ligamentos, eles vão dar estabilidade e vão ajudar a gente a gerenciar os movimentos excessivos de uma articulação. Eles são protetores, né? Eu vou colocar essa palavra aqui pra gente hoje, tá? Os ligamentos como gerenciando o arco de movimento e protegendo essa articulação, né? Manter essa congruência dessa articulação, manter um arco de movimento funcional, tá? Então, vamos pegar bem dessa história de arco de movimento funcional, tá gente? Isso é bem... Marca aí quem tá escutando, por que que eu tô falando de arco de movimento funcional. O encaixe do femo também sofre esse aumento? Por conta desse aumento de mobilidade, o encaixe do femo também sofre esse aumento? Carina, eu vou explicar justamente isso, tá? Eu vou começar a falar agora da questão da pelve, tá? E a gente vai explicar. Na realidade, o encaixe do femo não vai sofrer tanto, ele vai ficar um pouco restringido. Eu vou te explicar o porquê. Essa é a confusão e por isso que eu decidi fazer essa live. Porque quando a gente fala da hipermobilidade pélvica na gestação, todo mundo pensa que a pelve tá assim, uma geleia, né? Tudo tá com um arco de movimento aumentado. E aí, pra isso, a gente precisa entender bem o que é essa pelve e a articulação do quadril, tá? Então, olha só. A nossa pelve, ela tá... Ela é formada pelos nossos dois ossos ilíacos, pela sínfice e pelo sacro, né? E a articulação do quadril tá aqui com a coxa femoral. A gente tem dentro dessa pelve o que a gente chama de movimentos intrínsecos e movimentos extrínsecos da pelve. Os movimentos intrínsecos são os pequenos movimentos. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem uma sínfise pública, né? Que ela é uma articulação. E a gente tem aqui as articulações sacro e líacas. E eu não tenho aqui, gente, mas a gente tem aqui a articulação coxa femoral, a articulação do quadril. Então, os movimentos intrínsecos da pelve são os movimentos que vão acontecer justamente... Aqui é uma pelve muito rígida. Na articulação sacro e líaca. Tá? E que vai acontecer um pouquinho aqui nessa sínfise pública. Até, não faz muito tempo, as pessoas, assim, a gente tem como uma... Eu escutei isso dentro da faculdade e tudo mais, que a articulação sacro e líaca praticamente não se movia, né? E isso não é uma verdade. Isso a gente foi comprovando cada vez mais, que a articulação sacro e líaca, ela tem um pequeno movimento, né? A articulação sacro e líaca, ela vai fazer o quê? Ela vai influenciar o movimento, por isso se chama sacro e líaca, do ilíaco. E o ilíaco faz um pequeno movimento na nossa deambulação. Tá? Os ilíacos fazem esse movimento. Então, a articulação sacro e líaca é pra ela possibilitar o ilíaco fazer isso. Se eu tivesse aqui uma fusão, né? Uma fusão desse osso que a gente considera o sacro, que é um osso da coluna vertebral com os ilíacos da pelve, a gente não teria mobilidade pra fazer essa deambulação. Então, essa sacro e líaca, ela tem um movimento pequeno, mas fundamental pra nossa deambulação. Então, a sacro e líaca, ela vai influenciar o ilíaco e vai ser influenciada por ele. Então, eles trabalham aqui muito juntinhos, né? Eu posso ter uma disfunção sacro e líaca por conta do ilíaco que foi pra frente ou que veio pra trás. Então, eles têm uma relação muito íntima, tá? O sacro e o ilíaco. E eles funcionam, esses dois ossos, eles se relacionam muito na nossa marcha. Da mesma forma, se aqui na sínfise pública eu não tivesse uma cartilagem, eu também não ia conseguir fazer essa deambulação, tá? Se fosse rígido. Por isso que a gente tem essa ideia de uma pelve rígida e essa ideia, ela é um tanto equivocada. A pelve tem muito movimento. Ela, assim, ela não tem grandes arcos de movimento, mas ela tem movimento, né? Vamos dizer assim. E aqui, essas articulações, elas gerenciam movimentos intrínsecos da pelve, tá? A pelve também se relaciona com a coluna, né? E se relaciona com o membro inferior através das coxas femurais. A articulação coxo femoral, ela é uma articulação esferoide, né? E é uma das articulações que tem o maior arco de movimento no nosso corpo. As articulações esferoides, como a coxa femoral e a glenumeral, é que possibilitam a gente fazer o movimento de circundução. Então, dentro, tá? essa pelve e a relação dela com a articulação coxo femoral, onde eu vou ter mais movimento, é na articulação do quadril, não na pelve. Isso é, normalmente, como a gente trabalha. Só que, quando a mulher gesta, quando a mulher está gestando, a gente tem toda uma relação de hormônios aí. E esses hormônios vão influenciar os tecidos, os ligamentos, e a gente vai começar a ter mais mobilidade nas articulações do quadril. Essa articulação sacroiliaca, que faz pouco movimento, vai ter que acompanhar um sacro que vai fazer uma anotação e uma contranotação. Esse movimento, gente, Ana, querida, que bom te ver por aqui, minha paciente de pós-parto e de estação também. Então, assim, esse movimento, que é a anotação e a contranotação, só vai acontecer no trabalho de parto. O homem não tem, praticamente, esse movimento. Oi, Aninha, outra Ana chegando, seja bem-vinda. O homem não tem. Então, praticamente, faz esse movimento todo, todo o que nós, mulheres, fazemos quando estamos gestando e, principalmente, para o trabalho de parto. Então, eu vou ter o que a gente chama de hipermobilidade pélvica na gestação. Eu vou ter uma hipermobilidade sacroiliaca e vou ter também aqui na sínfase pública. Essa hipermobilidade, ela é necessária para dar a passagem. Só que, como eu expliquei no começo dessa live, todos os ligamentos estão entrando, estão com a qualidade de colágeno deles diferenciada na gestação. Então, a gente vai ter uma distensibilidade, uma diferença de colágeno. E esses ligamentos, eles não vão estar fazendo a função de diminuir esse arco de movimento, de proteger. Por isso, como a mulher está com uma hipermobilidade nessa área da sacroiliaca e da sínfase pública, é que a gente vai ter muito mais probabilidades de lesões nesses dois lugares. É muito comum a mulher ter durante a sua gestação uma sacrolite, uma inflamação, por conta mesmo de hipermobilidade, de não ter estabilidade aqui, ou uma pulbalgia, ou uma dor aqui na sínfase pública. Porque essas articulações estão com o movimento alterado devido toda a questão hormonal. Nós estamos com o arco de movimento, eu não vou colocar excessivo, tá? Mas, além do normal, o arco de movimento aumentou. Então, essa hipermobilidade faz com que o corpo pense eu não posso estar assim, né? Eu preciso estabilizar essa pélvica, eu não posso estar com ela nessa hipermobilidade toda. E isso é uma coisa que é difícil da gente entender. Porque a gente, normalmente, quando a gente lê nos artigos e fala da hipermobilidade pélvica, e fala da questão toda hormonal, a gente acha que essa pélvica da mulher está um sambalelê. E, na prática, a gente encontra essa pélvica rígida, com dificuldade de associação de cintura, com tensões musculares. Por que acontece isso, Valéria? Vamos pensar aqui comigo, né? Como eu falei, o corpo, ele é sábio. Então, pra compensar essa hipermobilidade que a gente está encontrando nesses dois setores, ele começa, e pela instabilidade articular, a musculatura, porque os ligamentos estão se distendendo, vai começar a trabalhar como ligamento ativo. Então, a musculatura intrínseca da pélvica, principalmente os pélvica trocanterianos, vão começar a querer estabilizar essa pélvica. Tá? Então, a gente vai ter o que aí? A gente vai ter uma atenção em músculos como o piriforme, obturador interno, obturador externo, tá? Gêmeos, glúteo médio, glúteo mínimo, todos eles começam a funcionar como ligamentos ativos. Eles são músculos, eles não são ligamentos, tá, gente? Mas eles começam a funcionar como ligamento pra estabilizar. E aí, a gente começa a perceber uma pélvica tendo contratura. A articulação coxo-femoral, por conta disso, ela começa também a perder o arco dela. A gente está... Acabei de falar pra vocês que a articulação coxo-femoral é uma das articulações... É uma articulação esferóide. E que tem grande movimento. Mas a mulher começa a trabalhar com rotação externa, externa, porque na hora que eu faço uma rotação externa, eu estabilizo esse sacro, tá? Com os rotadores externos, eles vão coaptar mais a sacro ilíaca e impedir esse exalhamento, tá? E com isso, eu vou começar a criar o que eu falei, essa musculatura a fazer uma função de ligamento ativo pra estabilizar essa sacro ilíaca. Aí, a gente começa a perceber o quê? Porque as síndromes do piriforme, contraturas nessa parte muito profunda da pelve. Porque essa musculatura, ela não foi desenhada pra trabalhar como ligamento, né? É outra qualidade, né? O ligamento, ele tem uma qualidade boa de estabilizar e de gerenciar o movimento. Porque é tecido facial. O músculo não tem. Então, ele começa a estressar do excesso de trabalho. E a gente começa a perceber aquela mulher que está com hipermobilidade pélvica, mas está com a pelve rígida, tensa, travada, sem dissociação. Eu acho que vocês devem encontrar bastante isso na clínica de vocês. Eu encontro muito. Uma das coisas que elas mais relacionam é que elas começam a andar em bloco. Então, fora a questão da musculatura pelve trocanteriana, a gente também tem o quê? Aqui pra cima, a fáscia toracolombar. A fáscia toracolombar vai começar a ficar tensa já, também pela própria sobrecarga, né, gente? Fora a instabilidade aqui dessa acrilíaca, a gente tem uma mudança postural, né? E um conteúdo aqui dentro que está gerando uma sobrecarga. É um útero que cresce mais de cinco vezes de tamanho e vinte vezes de peso, né? É um bebê, é uma placenta e são membranas. Então, tudo isso está pesando. Não só aqui, pra ser sustentado, né? Nessa cavidade abdominal, porque o bebê já subiu, mas a gente tem toda essa fáscia, esse gerenciamento da pelve menor e da pelve maior, com os órgãos abdominais e pélvicos, né? Na pelve maior a gente tem os órgãos abdominais também e na pelve menor os órgãos pélvicos, entre deles o reto. Então, tem que gerenciar todos esses órgãos, tá? Essa sobrecarga desse útero gravídico, essa alteração postural. Então, essa pelve, ela vai ter a musculatura, assim, como eu falei, os ligamentos estão embebidos hormonalmente, não estão fazendo esse gerenciamento, a musculatura começa a trabalhar. Não, não é isso, Karina. Pera só, para que não aconteça essa elasticação excessiva dos músculos profundos entre a consciência do assoalho pélvico, correto? Não, na realidade, eu já vou te explicar isso também. Dá um minutinho para explicar isso aqui, que a musculatura do assoalho pélvico está aqui da pélvica, ela não pode ficar sendo responsável pelas outras tensões dos pélvicos trocanterianos, tá? Eu vou explicar isso melhor, acho que talvez eu não tenha entendido a sua pergunta. Deixa eu só continuar aqui esse raciocínio. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu falei dessa musculatura que vai estar funcionando como ligamento ativo. Aqui, imagina, aqui a gente vai ter a fáscia tóraco-lombar, né? E que vai estar tensa, porque justamente, ela está segurando todo esse distendimento abdominal. Abdominal. Exatamente, já vou falar dos flexores do quadril. E aí, essa fáscia tóraco-lombar, ela está tentando estabilizar também esse distendimento abdominal, que também vai gerar uma certa... pode gerar dor, não? Só que um dos músculos que vão estar tensos junto com isso é o quadrado lombar. E como a musculatura, tá? É... Como a sacroiliaca está muito móvel e a gente não está querendo fazer muita deambulação, quem está segurando é o quadrado lombar para ele ficar aqui. Tá? Então, gente, é entender que os músculos vão tentar fazer a coaptação dessa sacroiliaca para ela não ir além. O movimento de notação e contra-notação necessário são para o trabalho de parto, né? E aí, que falou para mim, os flexores do quadril também sofrem muito pela compensação biomecânica. Então, se a gente parar, quando eu falei que os músculos pelvitrocanterianos, então, da pelve para o trocântero, né? Estão fazendo a função de ligamento ativo. E a gente tem aqui, vamos falar dos flexores, vamos falar do psoas, né? O psoas, o liopsoas, que vai estar gerenciando essa coluna lombar, né? E que está aqui, a gente vai perceber muita tensão nessa região da pelve. porque o olho psoas também está em tensão por conta do útero gravítico que cresceu, né? Então, imagina, eu vou ficar em pé só para a gente pensar nisso. Eu estou aqui com uma alteração, né? Nessa inclinação anterior. O psoas vai estar encurtado, mas ao mesmo tempo ele está sustentando a minha barriga que cresceu. ó, e aí eu compresso para cá. E aí essa pelve, esse glúteo vai ter que segurar porque esse abdômen também está grande. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês, gente, é que a gente lê muitos artigos falando dessa hipermobilidade pélvica que existe. como eu estou explicando aqui, é uma hipermobilidade de sacro ilíaca e de símptice púbica. E a gente não compreende que na clínica o que a gente vai encontrar é uma mulher com muita rigidez nessa região. A Karina falou, então a musculatura do assoalho pélvica é trabalhar isso para também aliviar um pouco esses músculos? Sim, na realidade a gente tem que trabalhar, a gente não pode, o assoalho pélvico também está, né Karina, é tenso porque ele está, lembra que eu comentei com vocês para quem estava que o assoalho pélvico ele já começa a estar, se distender pela própria origem e exceção, né, quando a pélvica faz essa inclinação ele já está, ele tem que estar segurando uma das funções dele é sustentar e conter os órgãos pélvicos e aí ele também ele é influenciado por esses pélvicos trocanterianos que a gente chama de músculos adjacentes do perine então se esses músculos adjacentes começam a contrair vão ativar também o assoalho pélvico e a gente fica numa num efeito cadeia, né o nosso corpo ele funciona assim que função você dá para esse corpo esse corpo vai ter uma reação então a ação dessa pélvica está completamente modificada pela gestação e a finalidade prioritária é que essa gestação seja bem sucedida e que se a mulher entra em trabalho de parto então essa hipermobilidade ela é fundamental no trabalho de parto né esse aumento de arco de movimento dessa sacroiliaca e dessa sínfise pública agora como trabalhar com essa mulher não gerando assim diminuindo essas disfunções que podem vir dessa hipermobilidade tá então assim essa hipermobilidade pode trazer disfunções como a pubalgia ou como uma sacrolite uma disfunção de sacroiliaca durante a gestação então o que que eu não posso fazer movimentos assimétricos bruscos porque eu já falei que essa essa articulação sacroiliaca ela ela trabalha nesse gerenciamento do ilíaco se eu faço alguma coisa assimétrica de uma maneira muito rápida esse músculo que tá fazendo a função de ligamento ativo não vai acompanhar porque ele tem outra qualidade o ligamento ele pode acompanhar uma mudança brusca porque ele tem essa resposta elástica o músculo não então se esses ligamentos estão como eu falei influenciados pelos hormônios estão com colágeno alterado eles não vão ter essa qualidade uma mulher pra ela não ter essas disfunções dessas suas articulações eu preciso de criar mais estabilidade ah Valéria mas você não tá dizendo que os pélvito canterianos eles estão aí muito tensos sim como então que eu crio mais estabilidade eu crio uma ativação tônica dessa musculatura junto com uma mobilidade equilibrada tá o que você quer dizer com isso vá eu tenho uma articulação como eu falei que é a articulação do quadril com uma grande amplitude mas que eu não vou entrar nesse arco todo eu vou dar mobilidade pra essa articulação eu vou criar mobilidade nessa pelve pra liberar essa sacroiliaca atenção dessas musculaturas que estão segurando a sacroiliaca e eu tenho que tomar muito cuidado com os movimentos assimétricos e com as mudanças de decúbito então a gente fala sempre a mulher não pode levantar bruscamente girar bruscamente ela já por quê porque ela não vai ter resposta de gerenciamento de próprio receptivo do que do ligamento o ligamento que dá essa resposta para receptiva e vai estimulá-lo a não ter uma lesão como os músculos estão fazendo a função de ligamento ativo eles não vão ter essa resposta então eu preciso estabilizar a musculatura e fazer a mudança o períneo vai ser um dos componentes responsáveis sim assoalho pélvico que foi que a Karina me respondeu me perguntou por quê porque como eu falei essa musculatura intrínseca da pélvica que está gerenciando esses movimentos intrínsecos os pélvicos trocanterianos que a gente fala tão pouco deles eles são considerados músculos adjacentes do períneo então eu posso estabilizar essa musculatura fazendo uma ativação sustentada do assoalho pélvico de maneira a não também prender gente porque uma das coisas que eu acho que tem muito erro é pensar nosso óleo pélvico tem se contraído o tempo inteiro esse assoalho pélvico eu falo sempre que ele pulsa que a gente tem que pensar nesse assoalho pélvico como algo que responde aos estímulos e as pressões Oi Vanessa vamos ver você aqui querida é essa característica que ele tem que vem pra mim como imagem tá que ele vai respondendo né gente ele não é uma coisa sustentada é exato Vanessa vamos colocar diafragma pélvico né que fica uma imagem mais bacana né que ele tá como um diafragma pulsando e ele pulsa junto com a respiração então quando a gente fala dessa situação da gente trazer respiração movimento cinto mobilidade e estabilidade pra essa pélvica a gente não vai trabalhar uma qualidade o corpo não trabalha com uma qualidade única né o nosso corpo ele é versátil porque ele foi desenhado para movimento né então se eu tô com essa com essa articulação hipermóvel eu vou dar o que e a outras musculaturas ficando rígidas tensas contraturadas eu vou ter que criar uma mobilidade geral dessa pélvica tá eu vou ter que criar uma mobilidade na articulação costo-femoral eu vou ter que criar uma dissociação de cintura né uma dissociação de líaco e quanto mais rígido ele fica mais tensão vai vindo aqui pra face a toracolombar e pra quadrado lombar a gente sabe que uma das alterações biomecânicas que até uma das meninas comentou a gente vai ter uma alteração dos flexores do quadril mas uma das alterações biomecânicas na gestação é a marcha anserina né a marcha anserina vem pelo excesso de rotador externo como eu falei os rotadores externos estão aí tensos pra colocar esse sacro mas aí eles vão impedir que esse sacro fique hipermóvel em demasia durante a gestação mas aí eles vão causar uma dor de cisalhamento né e essa rotação vai estar trabalhando bastante essa coisa eu brinco que o saco fica assim espremido por tanta rotação externa aí ele lá fica assim espremidinho fica difícil dele gerenciar a dissociação e o quadrado lombar começa a subir e descer né ela começa a ter esse trabalho pra fazer a deambulação dela e isso vai gerar o que? queixas lombopélvicas queixas de dores lombopélvicas isso vai acontecer bastante no terceiro trimestre então a ideia aqui dessa live pra vocês é comentar justamente isso que a gente tem é uma hipermobilidade sim é fato durante a gestação mas que a gente também tem como resposta do organismo uma rigidez e uma diminuição de arco de movimento uma diminuição de dissociação de cintura tá e principalmente pras mulheres que estão sedentárias né e por isso que a gente precisa estimular a mobilidade na gestação porque durante o trabalho de parto esse líaco vai fazer movimento essa pele vai ter que fazer os movimentos intrínsecos dela e essa coxa femoral vai ajudar então a gente tem que entender que durante o trabalho de parto esse organismo não vai estar só influenciado por um períneo que se distende tá e essa descida do bebê ela vai estar completamente influenciada por esse psoas onde ele escorrega por esse ilíaco que ele chega pelo movimento aqui dos ilíacos pelo movimento da coluna pelo movimento de membro inferior então é muitas muitas pessoas pelo menos já me perguntaram e ficaram na dúvida e por isso que eu decidi fazer essa live mas Valera já tá hipermóvel por que que eu vou trazer mais mobilidade pra pelvin essa foi o questionamento que me trouxeram e que eu falei gente o povo não tá entendendo muito bem que a gente tem um segmento que tá hipermóvel sim nos movimentos intrínsecos mas que tem tendo como resposta uma rigidez e uma hipomobilidade então é essa contradição tá entre hiper e hipo que acontece nesse segmento que vai repercutir pra coluna vertebral e pra membro inferior tá dificultando ou as AVDs tá porque é isso também né se eu tenho uma rigidez eu não consigo ter essa resposta como eu falei de mudança de decúbito a gente vai ter problemas nessas situações que precisa dessa estabilidade que ela tá perdendo por conta da questão ligamentar como foi explicado aqui nessa live logo no início mas ao mesmo tempo tem uma rigidez que vai passar nível de fáscia também e que vai passar pro segmento lombo-pelve que pode gerar dor e desconforto então apesar de a gente encontrar uma pelve hipermóvel a gente tem que trabalhar mobilidade nessa pelve durante a gestação tá gente também estabilização mas primeiro liberar essas contraturas dessa musculatura essas tensões musculares que estão acontecendo nessa pelve pera só um minutinho deixa eu ver o que a Laina falou a hipermobilidade é fisiológica pelo estado da gestação e como resposta vem uma rigidez pela ação muscular exagerada porque precisa proteger a pelve é isso? ex exatamente isso a hipermobilidade é fisiológica tá e uma resposta a gente tem uma ação muscular que vai funcionar como ligamento ativo pra proteger realmente a gente não ter um exagero de arco de movimento durante o processo gestacional porque esse arco de movimento vai acontecer na sala do parto perfeita Laina conseguiu entender isso? é isso mesmo tá ficou claro gente perguntas sobre isso é bem confuso eu acho eu acho que a gente fica a gente só lê artigos científicos falando de hipermobilidade a gente não vê o que acontece com a ação muscular tem alguma pergunta pra mim com isso? claríssimo obrigada bem então o que mais que eu queria falar sobre esse assunto eu acho que era essa ideia que eu queria trazer porque eu acho que tem muita confusão eu queria trazer uma outra eu falei gente eu ia falar uma outra coisa mas não tô lembrada tô lembrada assim a gente acha confuso sem a sua explicação muito claro que obrigada é exato então agora olha só o que acontece eu vou contar um caso pra vocês que é um caso que eu tô experimentando eu tô falando por conta da minha prática né eu tenho uma prática clínica eu tenho meus últimos anos eu tenho voltado muito pra gestação parto e puerpério né meus últimos anos profissionais minha pesquisa e tudo mais então eu vejo elas chegam pra mim assim Valéria eu tô andando que nem uma pata Valéria eu tô todo bloquinho uma falou esses dias que eu achei muito fofinho que eu nunca tinha escutado isso já escutei tô andando que nem um bloco tô andando que nem uma pata uma falou que tava andando que nem um barquinho um barco que faz assim eu tô andando assim ó um barco faz assim perde essa dissociação gente é impressionante mas também na minha prática uma coisa que nunca tinha acontecido comigo Oi Gi querida um beijo bom te ver por aqui nunca tinha acontecido comigo de eu pegar uma pessoa hiper móvel taram gente apesar de eu estar explicando tudo isso cada gestação é única e cada mulher tem sua característica né cada uma tem a sua identidade biológica né então Oi Fran beijo é a gente tem que ter a gente não pode também ficar fechadinho só no que a gente é lê né no que a gente estuda a gente encontra coisas que são diferentes eu comecei a atender uma gestante que ela tem uma lacidão ligamentar tá e eu comecei a atendê-la agora na pandemia então eu não fiz uma avaliação presencial com ela eu não tô fazendo avaliação presencial com gestante gestante é grupo de risco e ela mas a gente na conversa ela tava me falando da lacidão me mostrou a lacidão ligamentar dela e ela falou Valéria ela tem uma doença de colágeno tá onde todas as articulações dela saem do lugar a articulação do ombro sai a articulação do quadril sai a articulação do punho sai e aí a gente foi conversando eu falei hum essa pessoa eu não posso trabalhar muita mobilidade porque ela já é hipermóvel tá e honestamente a gente tava trabalhando e e numa aula ela tirou o punho do lugar ela foi fazer um movimento e o punho saiu ela falou o que aconteceu eu falei meu punho saiu daqui a pouco ele volta aí a gente fez até um movimento de força pro punho dela sair voltar e eu fiquei bem assim meu Deus o punho dela sai do lugar então assim é eu não posso trabalhar com essa mulher uma mobilidade como eu pensaria numa mulher normal apesar que a pelve precisa mas ela tem muita mobilidade já por uma condição colagenosa dela tá e aí a gente a gente fica assim ok como que tá o sistema se ela já tem é um excesso de lacidão e ela tá embebida hormonalmente como que tá então todas as articulações como estão não só as articulações mas a sustentação dos órgãos pélvicos porque a sustentação dos órgãos pélvicos é feita muito mais pela face pela face endopélvica e as faces do ossório pélvico do que só o ossório pélvico né enfim e aí ela entrou no terceiro trimestre e aí nesse terceiro trimestre ela falou Valéria eu tô sentindo a bebê lá embaixo e tava na 27ª semana de gestação então a pélvica dela é tão aberta e ela não tá fazendo uma barriguinha sabe e aí me fez repensar se eu deveria trabalhar mobilidade com ela que eu trabalho com mobilidade com praticamente todas as minhas gestantes mas essa mulher especificamente ela precisa de estabilidade ela precisa de músculo forte então o meu aproxa a minha abordagem com essa gestante tem que ser diferenciada tá e isso eu achei bem foi tá sendo desafiante até porque eu fiquei com receio também né dessa pélvica não segurar no nível de sistema ligamentar e muscular ela sentiu a pélvica dela se abrir porque a pélvica as mulheres sentem a pélvica se abrir realmente no terceiro trimestre é normal faz parte do período gestacional mas ela sentiu com muita intensidade o bebê muito embaixo então é só pra gente discutir isso e entender que apesar do que eu falei nessa live que a gente tem uma hipermobilidade que é compensada por contraturas musculares e por músculos fazendo parte de ligamentos ativos e a gente precisa trabalhar mobilidade nessa pélvica junto com estabilidade sempre tá gente porque também esses músculos estão coitados estão sobrecarregados porque esses ligamentos não estão distendidos mas no caso de uma mulher que é hipermóvel eu vou dar mais foco eu vou trabalhar mobilidade também em pequenas aptitudes mas eu vou dar um foco maior em estabilização tá certo? pergunta pra mim sobre essa live sobre hipermobilidade pélvica bem-vindo quem tá chegando Fernanda a gente já falou um monte a gente já deu a nossa a nossa base aqui então alguém quer perguntar alguma coisa pra mim? sobre pelve Oi Fernanda tudo bom querida? a gente começou a falar sobre hipermobilidade pélvica mais perguntas ou a gente já conseguiu sanar pra vocês o que vocês estavam querendo saber já me falaram que ficou claro mas anteriormente tem que eu ver só se tem mais alguma pergunta pra mim tá tudo certo então gente ninguém quer falar mais nada pra mim perguntar alguma coisa sobre esse tema Ah Sueli pena que você chegou agora Oi poli então a gente vai ficar por aqui o tema foi hipermobilidade pélvica Ah estava escrevendo uma enorme mas você acabou fazendo comentário a respeito e a dúvida foi embora foi sobre o que foi sobre uma pessoa que é hipermóvel Laina Ah não tem problema querida se você quiser você pode ver a gente vai deixar salvo eu não sei se eu falei seu nome certo querida falei certo bom eu acho que foi sobre essa questão da uma pessoa hipermobilidade né então tá então eu acho que era isso porque ela falou que eu já respondi eu agradeço a presença de vocês gente deixa eu comentar as próximas lives das semanas seguintes Ah era sobre ativação muscular também Ah obrigada Vanessa é eu falei tudo então tá bom deixa eu falar das lives das próximas semanas a gente tá sempre as lives aqui às oito da noite né nas terças-feiras pra quem tá chegando agora a gente tá tendo convidados muito especiais a gente vai ter semana que vem a Silvia Gomes minha colega vai tá aqui falando também sobre gente deu branco a pessoa tá final do dia a pessoa tá dicas verbais pra gestantes eu acho que é uma coisa imagens e dicas verbais para aulas pra gestantes vai ser uma live linda Silvia tem umas dicas verbais maravilhosas semana que vem a gente tem a Silvia só que a gente vai ter um horário diferenciado vai ser oito e meia tá depois a gente vai tá com a Samanta falando sobre flow you na gestação eu acho que vai ser linda essa live e a última live do mês de julho vai ser com a Selma França sobre lombalgia na pandemia então acompanha a gente avisem quem vocês acham que vão se interessar e eu vejo vocês nas próximas terças-feiras semana que vem vai ser oito e meia eu agradeço a presença de vocês uma ótima semana um beijo gente a presença de vocês